Certas coisas que, por exemplo, eu falo, referindo-me a uma pauta universal que nos cerca, hoje em dia, se você ligar os meios de comunicação, quaisquer que sejam, ou estiver mesmo na internet, você é esmagado por determinadas pautas. Você não pauta, estamos sendo pautados. É o contrário. Mas o que mais me impressiona é esse fenômeno do auto-engano que Jesus denuncia o tempo todo na dificuldade que as pessoas têm de encarar fatos. Sem paixões, meu Deus, a paixão é uma coisa idiótica. Os gregos diziam que a paixão era loucura. Uma pessoa apaixonada é uma pessoa enlouquecida. Olhar com isenção mínima e não deliberar enganar-se. Pelo amor de Deus. Quando Jesus disse, tendo olhos não vedes, ele estava dizendo isto. Da cegueira deliberada, tendo ouvidos não ouvis, não discernis, tendo coração não aprendeis, são essas deliberações que a gente faz e que anulam dali pra frente qualquer processo racional, qualquer obviedade. E é óbvio que muitos de vocês são cultuadores de homens. Na religião foram cultuadores de homens e de denominações e de doutrina e na política. Vocês são fanáticos do mesmo jeito. Eu não estou falando com todos, mas você sabe se é com você que eu estou falando. Você sabe. Você sabe. E o indivíduo é idólatra. Ele é capaz de denunciar um pai de santo, mas ele é idólatra. Ele, por causa do culto ao objeto da sua adoração, da sua veneração, do seu interesse, ele se impõe cegueira deliberada, impossibilidade de percepção pela deliberação. Ou seja, é o que a escritura chama de endurecimento do coração. Endurecimento do coração é isso. É quando, tendo olhos como faraó, eu decido não ver. Tendo ouvidos como faraó, eu decido não ouvir. E é por isso que eu repito. É um princípio da escritura. Eu não estou falando aqui de nada que não seja princípio bíblico o tempo todo. Se incide sobre a pauta que nos cerca com explicitude inequívoca, é o problema da pauta. Eu estou falando princípios do evangelho e repito. O homem, seja ele quem for, é universal. Isto está pautado nos céus. O homem que, muitas vezes repreendido, assume cegueira deliberada, entupimento de percepção deliberadamente, não aceita quebrantar-se ante a verdade, será quebrantado, será acachapado, de repente, sem que haja cura. E você, por favor, não venha para essa conversa idiótica de que eu estou falando essas coisas porque eu estou magoado. Eu não estou magoado. Eu estou profundamente entristecido que nós estejamos ainda aqui patinando na lama do Hades nacional. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quem quiser entender, entenda. Agora, quem estiver cego, que fique mais cego ainda. E quem não quer ouvir, que não ouça então, como diz o Apocalipse. Chega uma hora em que quem é, quem não é, morreu existindo.